Música Essa região do Jardim Marilísia, que fica bem na divisa com o Parque Ateneu, vem sendo alvo dos bandidos, principalmente a partir das 5 horas da tarde. Os bandidos aparecem aqui utilizando motos, utilizando carros, e a cada dia que passa, o número de vítimas aumenta. Para se ter uma ideia, essa praça que tem aqui, é uma praça muito grande, tem pista aqui para caminhada, e segundo os moradores daqui, começou a ficar a tarde, anoitecer, o povo desaparece daqui. E o que não falta aqui na região, são vítimas dos bandidos. Esse rapaz aqui foi uma das vítimas, e no caso dele, foi até curioso, ele estava chegando em casa, e pelo que você pode entender, o motorista do carro é um cadeirante? Cadeirante. O que? É, ele estava num escorte branco, né, aquele modelo mais novo, eu vi o adesivo de cadeirante, adesivo branquinho, né, de cadeirante, e do lado do passageiro era um de menor. Me meteu a pistola, me abordou, colocou no chão, né, pediu o dinheiro, cadê o dinheiro vagabundo? Eu entreguei a carteira para ele. Você estava chegando na sua casa ali, né, a casa de potão vermelho ali. Na porta da minha casa, né, aí ele foi direto à minha mãe, minha mãe é uma senhora de 73 anos de idade, ele pegou o celular dela, como é esse pessoal mais antigo, né, tem um celular que não tem internet, esses tipos de outros benefícios, né, ele deu duas bicudas nela e falou pra ela. Agrediu sua mãe? Agrediu minha mãe. Falei, olha, a partir da próxima vez, se eu for assaltar a senhora, eu vou matar a senhora. O celular da senhora não presta, não. Jogou o celular dela fora. Você acredita que o motorista, então, seja um cadeirante? Era cadeirante. Porque o rapaz até demorou de assaltar a gente, sabe, ele falou assim, vambora, 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 ele não desceu do carro, foi só o de menor com a pistola. E eu vi que a pistola era de verdade, até falei pro policial, que ele colocou na minha nuca e apertou. Eu não sei como é que ele não me matou, porque ele pegou minha carteira. Tava muito violento. Tava muito violento, desesperado. Andando logo, andando logo, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, vagabundo. A gente trabalha, né? E quem é o vagabundo é a gente, infelizmente. Essa senhora tava me contando que já foi vítima mais de uma vez? Já mais de uma vez. E já presenciei na porta de casa, ali na próxima esquina, em frente à escola manancial, também. Assaltos de motoqueiros. Inclusive, a mulher desceu, assaltou a enfermeira, que mora na quadra abaixo também, tomou o celular. Ela entrou em combate mesmo. E o motoqueiro também, quando viu que ela não ia ceder, né? Ele desceu da moto e ajudou a parceira dele. No seu caso, como é que eles te assaltaram a primeira vez? A primeira vez, ele... Eu vinha do lado... Na rua, ele vinha do outro lado. E eu achei estranho. Aí eu troquei de lado da rua também. Aí ele... Eu esperei ele andar mais depressa, né? Ele passou na frente. E aí eu pensei que tava tudo certo. E virou pra trás, de repente. Falou, passa o celular, passa o celular. Aí ele tava baixo. Ele falou baixo, eu não entendi direito. Eu falei, o quê? Ele passa o celular. Aí eu achei que ele tava... Falei, tá com medo. Aí eu não sei, a reação foi... Eu comecei a gritar, a gritar. E aí ele correu. Já teve uma outra vez que a senhora até resistiu. Não, teve outra vez que resistiu também. Mesmo correndo perigo. Mas a gente não prevê a reação, né? Que a gente vai ter. Eu sei que a gente não deve reagir, mas na hora eu não consegui. E a polícia não tá passando aqui? Não vejo. A gente não vê passar. Pois é. E o rapaz que a gente conversou agora há pouco, você tá dizendo que na porta da sua casa, você já especializou em dar água com açúcar pra vítima de assalto aqui? É. Passou as 17 horas, sempre tem um batendo no portão desesperado pra ajudar. Ah, eu moro há mais de 30 anos aqui, né? É, bate, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu fui assaltado, né? A gente é senhora de idade. Geralmente é senhora, que é potencial, né? É o celular, eles gostam de roubar celular e carteira. Vocês já chegaram a ouvir que são duas viaturas para uma região muito grande aqui? Sim, aqui é da região do Ateneu, Marilis, até lá no Aruanã, é duas ou três viaturas no máximo pra pegar essa área todinha. E quando precisa, não tem polícia na hora? É, às vezes eles ficam até esperando a polícia passar, né? Quando vê que tá longe, vai e comete os assaltos, comete os roubos. Agora, vocês criaram até grupos de moradores, páginas em redes sociais pra compartilhar essas informações de crimes aqui. É, sim, o que acontece? Quando tem alguma coisa, um roubo, um assalto, aí as pessoas dizem onde aconteceu, depois elas vão verificar se na rua tem câmera residencial. A gente pega as imagens, pega as características, né? Liga imediatamente pra polícia e passa. Todas as características físicas, aí a polícia vai atrás, né? E geralmente ela consegue abordar alguém e identificar. Agora, no início do ano letivo, tem até uma curiosidade aqui na região que você tava me contando, que os bandidos chegam a roubar livros escolares? Rouba. O pessoal aqui do colégio chamado Nofre, que não, os alunos geralmente em janeiro, fevereiro, eles estão com os livros novinhos. Os bandidos abordam, roubam o livro pra vender, pra poder, né? Fazer não sei o que, transformar em dinheiro aí, mas eles roubam tudo. Rouba tênis, rouba livro, rouba tudo. Andar, passar por uma praça dessa aqui, dependendo do horário, é chamar o bandido? Sim, depois das 5 horas, não. Como que a gente utiliza a pista de cooper aqui? De dia utiliza, chegou a noite e some todo mundo. Essa moça aqui, ela tava me dizendo que também já foi vítima mais de uma vez. Em um mês, quantas vezes você foi assaltado? Três vezes. Como é que aconteceram os assaltos? Levaram o meu celular na primeira vez. Na segunda vez que eles tornaram me assaltar, eu não tinha mais o celular, só não me roubou de novo o celular, porque já tinha roubado na primeira, mas eles levaram a carteira. A carteira com dinheiro dentro, talão de energia, dinheiro. Isso à luz do dia? À luz do dia. Não tem uma unidade da PM aqui bem pertinho? Tem mais, assim, quando aconteceu comigo, que eu chamei o policiamento, eles demoraram bastante pra chegar. Então o que vocês querem aqui é... 50 minutos. Então o que vocês querem aqui é a presença maior da polícia? Com certeza. Que tá perigoso? Bastante. E aqui na região acontecem muitas histórias até curiosas, né? A Brenda, por exemplo, ela já foi assaltada duas vezes. E o que acontece? Ela encontrou uma forma até inusitada de guardar o celular para que o bandido não possa tomar. Onde é que está o seu celular? Guarda aqui, no peito. Esconde no sutiã? Isso. Isso por quê? Pra evitar o bandido tomar a bolsa, por exemplo? É, porque aí eles olham aqui, aí não vai estar aqui, eles vão colocar a mão aqui na frente. Então na verdade você tá com a bolsa, mas prefere guardar no sutiã? Sim, porque eles tomam a bolsa. Agora, eles agem aqui basicamente qual horário? Eu fui assaltada, era 3 horas da tarde. Como é que foi? Eu tava descendo, o motoqueiro me parou, tinha dois homens na moto e me pediu o celular, eu entreguei. Tava armado? Eu não vi, mas eu fiquei com medo porque eram dois homens, eu era uma mulher, né? Eu vi que você tava passando aqui andando bem rápido, então é assim que vocês andam aqui? Sim, que é um pouquinho perigoso. Tem que andar rápido pra evitar que o motoqueiro aproxime. É, e não pode dar bobeira aqui. Bom, e aqui o que não falta é reclamação também em relação à iluminação. A iluminação aqui não é boa? Amarelo demais, as ruas todas escuras, né? Tem umas que tá até queimada, a gente passa, não funciona. Qualquer moto que você vê, você já corre, né? Tudo que o bandido quer é iluminação ruim, né? É, e as ruas curtinhas, né? Um ano ele passa, atravessa uma rua, já sai outra, né? As casas do morador aqui, ninguém sai à noite, não. Então, escureceu aqui, o povo... Principalmente ali naquele onde o pessoal faz a corrida, deu oito horas, é o limite. Oito horas, acabou. Ninguém faz corrida mais, nada, o povo tá lá usando droga, acabou. Até durante o dia, durante a noite, é perigoso aqui? De dia é mais perigoso ainda porque não tem muito movimento, né? O pessoal passa, não tem polícia. Passou alguém de moto, já fica com medo. A polícia passa só nas ruas principais mesmo, né? Você já foi assaltada, já foi abordada por bandidos aqui? Sim, lá perto da minha casa, perto da delegacia, aliás. Tinha da delegacia? Na rua da delegacia. Como é que os bandidos agiram? Era um de moto, ele chegou e mostrou uma arma e pediu o celular. Você entregou? Eu não tava com o celular, minha cunhada tava, ela soltou no chão e a gente correu. Se a gente não sabe, né, se a arma era de verdade, é de mentira. Isso era que horas? Isso era sete e meia, por aí. E a preocupação dos moradores aqui, que estão cobrando mais ação das polícias militar e civil, tem até um motivo. Além dos assaltos que acontecem com muita frequência aqui no Jardim Marilísia, já aconteceram casos, inclusive, que ganharam repercussão nacional. Há duas quadras aqui, em fevereiro do ano passado, um estudante foi agredido num ponto de ônibus por um assaltante, o Matheus Pinto Martins Queiroz, 18 anos. Ele perdeu a visão do olho esquerdo depois que foi agredido por assaltantes no ponto de ônibus. Ele saía da faculdade, estava no ponto de ônibus aguardando o transporte coletivo. Quando os assaltantes chegaram, ele teria lutado para não entregar o celular para os bandidos e acabou levando uma coronhada no olho e acabou perdendo a visão do olho esquerdo. Fatos assim vêm chamando atenção e preocupando os moradores aqui dessa região, tanto do Parque Ateneu quanto do Jardim Marilísia.